. Olá, seja bem-vindo. Começamos agora mais um programa Entrevista da Hora na nossa TV Assembleia. Eu sou Francisco Espínola e hoje vamos saber informações a respeito do projeto Quero Te Conhecer, que é desenvolvido pela Prefeitura Municipal de Cuiabá para levantar informações a respeito da população de rua, especialmente. Para isso, recebo aqui a visita virtualmente da Secretária Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e também para pessoas com deficiência da Prefeitura Municipal de Cuiabá, Helen Ferreira. Helen, seja bem-vinda. Muito obrigado por compartilhar com a gente as informações e o seu tempo. Eu que agradeço, Francisco, a oportunidade de estar aqui trazendo para vocês um pouquinho do nosso trabalho. Perfeito. Vamos otimizando, então, o nosso tempo do telespectador também, para a gente resgatar o que é esse projeto Quero Te Conhecer, fazer um pequeno histórico, me parece que já está na quarta edição. O que já se sabe até aqui a respeito dessa população de rua? Sim, Francisco. Nós estamos na quarta edição do projeto Quero Te Conhecer, População de Rua. Ele foi implementado em 2017 e exatamente um censo com relação a essa população. A gente busca identificar quantos são, onde estão concentradas essa população, as principais causas que os levaram a estar em situação de rua e também, com isso, com base nesses dados, preparar políticas públicas para atender essa população. Nós estamos, como a gente mesmo disse, na quarta edição. A gente espera a expectativa da Secretaria que esse ano o número seja menor do que em 2019, que foi de 212 pessoas identificadas. É uma expectativa um pouco otimista, não dada o cenário de crise econômica que a gente atravessou, todas as dificuldades a respeito da pandemia. Eu teria uma expectativa que a população, infelizmente, fosse maior. Para nós, a expectativa é positiva, porque nós vemos de um ano de pandemia que vários serviços foram ofertados para essa população. Um dos principais serviços que você deve conhecer, Francisco, é a implantação do Hotel Albergue, que é uma unidade de acolhimento emergencial para essa população. Então, durante a pandemia, os serviços foram intensificados. Além das unidades que já existiam na Prefeitura, a gente implantou uma nova unidade com capacidade para 120 pessoas. Então, durante esse ano que a gente esteve trabalhando, a expectativa é que aquela população que estava em situação de rua esteja agora acolhida. Por isso, esse ano, o projeto é diferente. Além de apresentar os números da população que está em situação de rua, a gente vai apresentar também os dados daquela população que está acolhida, para a gente conseguir demonstrar exatamente isso. Por que a nossa expectativa é positiva? Pelo número de ações que foram implementadas durante a pandemia. Eu queria saber como é que funciona a questão da abordagem, porque eu imagino que essa população é resistente à abordagem, a fornecer informações, etc. E até por isso, tem que ser uma questão bastante cuidadosa para não espantar. Como é que é feito esse trabalho? Sim, com certeza. A gente tem duas unidades de CREAS, que são Centros de Referência Especializado de Assistência Social. E nessas unidades, a gente tem a equipe de abordagem social. Essa equipe é uma equipe fixa, que já conhece essa população, que já trabalha com eles diariamente. É a mesma equipe que faz a entrega das refeições durante o almoço. Então, tem um vínculo construído com essa população. Eles já se reconhecem. E nesse processo de confiança com essa população é que foi possível a gente chegar nesses quatro anos de edição do projeto. Exatamente porque a gente consegue alcançá-los, a gente consegue demonstrar a importância dessas informações. A gente tem um formulário com as informações que são necessárias. Aquelas documentais, RG, CPF, esses dados não são colhidos nesse primeiro momento. A gente quer realmente conhecer essa população. E esse projeto de confiança é extremamente necessário nesse sentido. Considerando isso, em que momentos em que é feita essa abordagem? Como é que ela acontece? Em locais específicos? Como é que é? Isso mesmo. A gente vai nos principais pontos de concentração dessa população, essa equipe de abordagem social, até a rodoviária, até ali a Orla do Porto, até o Beco do Candieiro e Morro da Luz, que são os principais pontos de aglomeração. A gente vai com o formulário pronto. A equipe faz a entrevista nos momentos preferencialmente de entrega das refeições, que é o momento que eles concentram ali para poder estar recebendo a refeição. Então, a gente já aproveita da oportunidade para estar conversando com eles. E quais são as informações que são coletadas? Você falou que no primeiro momento não é perguntado a respeito de documentação, etc. Mas isso é levantado posteriormente? Como é que é isso? Sim. A gente não pega os dados específicos de número de RG e CPF, por exemplo. Mas a gente pega nome, a questão de sexo, a questão de local que ela normalmente fica, quais foram as questões que a levaram a estar em situação de rua, se existia um conflito familiar, se ela faz uso de álcool e outras drogas, se ela tem acesso às políticas públicas, por exemplo, quando ela precisa de um acesso à saúde, quando ela precisa de um acesso à assistência ou outros serviços também, são verificados durante essa entrevista. Uma questão bastante relevante é o tempo de permanência que essa pessoa já está em situação de rua. Há quanto tempo ela está vivendo ali naquela situação? Então, essas são as principais questões que são levantadas durante a abordagem. E todas essas questões, elas são tabuladas, tratadas de forma científica e acabam orientando a construção de políticas públicas, é isso? Exatamente. Com essas informações, a gente consegue ter o percentual de pessoas que são acolhidas. O ano de 2019, por exemplo, um dos resultados demonstrou que 90% dessa população era de sexo masculino. Algumas já estavam em situação de rua há mais de cinco anos. Então, a gente vem aí tratando situações que são prementes, que são urgentes e que não vão ser resolvidas do dia para a noite, né, Francisco? Mas que precisam da atuação firme do poder público. Perfeito. Nessa edição, vocês já concluíram a coleta de dados, mas esses dados, obviamente, ainda não estão disponíveis. Tem que receber um tratamento e todo esse estudo. Qual é a previsão de liberação desses dados? A previsão é que agora, no início de julho, a partir do dia 1º, a gente já esteja com esses dados prontos para estar repassando para toda a população. Perfeito. E depois desse trabalho, da coleta dos dados e dos estudos, o que é feito? Quais são os próximos passos? Sim, Francisco. Como a gente está vindo para a quarta edição, uma das principais ações que eu acho que vocês devem conhecer também é o mutirão Pop Rua. Esse foi um mutirão realizado para a população em detrimento desse levantamento. Os levantamentos anteriores puderam observar a falta de documentação dessa população. Então, a prefeitura organiza um mutirão para que essa população tenha acesso a uma fotografia, a um documento pessoal de RG, a um documento de CPF, a um documento de carteira de trabalho. Todo esse processo foi construído a partir desse levantamento de dados. Uma outra questão é a qualificação profissional. Pensando na população que está em situação de rua, esse grupo também foi incluído em um dos maiores projetos da prefeitura de Cuiabá, que é o Qualifica Cuiabá. Então, eles também fazem parte das vagas que são ofertadas para a qualificação profissional. Uma das informações levantadas durante essa pesquisa que alguns precisavam aí de qualificação profissional. Além disso, a gente pode articular com outras políticas públicas o acesso a essas políticas sociais, por exemplo, de saúde. Quando a gente percebe durante o levantamento que alguma pessoa ou outra não conseguiu um acesso à política de saúde, a gente pode estar fazendo esse encaminhamento. E assim por consequente, a gente espera este ano estar implantando um CIAMP, que é para estar atendendo, é um conselho para estar atendendo especificamente a população em situação de rua e construindo a política municipal de atenção à população de rua aqui no município de Cuiabá. Em relação à questão da saúde, me chama atenção especificamente porque estamos atravessando o momento de pandemia. Já dura mais de um ano, inclusive no ano de 2020, esse trabalho não pôde ser realizado em razão especificamente da pandemia. E essas pessoas, até pela questão de como vivem, podem estar muito mais suscetíveis à Covid. Isso também é um trabalho específico? Sim, Francisco, também é um trabalho específico. A gente tem vários parceiros, tantos governamentais quanto não governamentais. A Secretaria de Saúde é uma das grandes parceiras desse projeto. O município de Cuiabá tem o consultório de rua, que faz esse atendimento para a população em situação de rua lá no local. E a gente tem também toda uma rede que oferta, quando é necessário, uma internação, um acolhimento mais especializado, um atendimento mais especializado para essa população. Além disso, com esse levantamento de dados, a gente espera, em parceria com o Fórum da População de Rua de Cuiabá, poder estar entregando esses dados, essa quantidade de população que está em situação de rua, para que a Secretaria de Saúde se organize também, dentro da sua possibilidade de estar inserindo essa população como grupo prioritário para a vacina contra a Covid-19. Perfeito. Questão de dependência química, caso a presente em relação a álcool, drogas, por exemplo, é também dado um tratamento específico? Sim, a Secretaria de Saúde tem uma rede de atenção psicossocial com os CAPES e o próprio consultório de rua, ele também tem um psicólogo, um psiquiatra que fazem esse atendimento e esse acompanhamento quando necessário. Correto. Em outras ocasiões, esse projeto Quero Te Conhecer, ele também abordou outras populações, que não apenas a população de rua. Quais são, como que foi isso? A principal ramificação desse projeto que iniciou, principalmente com a população de rua, é a população imigrante. É uma questão que dá muita visibilidade aqui no nosso município, são as famílias imigrantes que estão nas rotatórias com as crianças. E a gente precisou realizar esse projeto específico para essa população. Em 2019, a gente conseguiu identificar, em 2020, mesmo em período de pandemia, nós também realizamos o Quero Te Conhecer, Imigrante. E dados recentes, deste ano de 2020, já apresentam que são 19 famílias que estão aí utilizando das ruas, Francisco. Isso que é importante registrar. Há uma diferença entre a população que está em situação de rua, porque ela faz do logradouro público o seu local de moradia, e aquelas populações, como a população imigrante, que se utiliza dos logradores públicos. Elas não estão morando lá, elas têm o seu local de residência, normalmente um imóvel que é locado, mas ela tem a sua residência, e ela vai até esse local para a prática da coleta, como assim os imigrantes chamam, que para a gente está ali fazendo como um pedinte, está no sinal, levando as crianças, que tem também sido alvo de importantes articulações do município para enfrentar essa situação. Quais são as origens principais? A gente imagina muitos haitianos, venezuelanos, mas existem outros também? Mas principalmente esses que estão nos rotatórios são imigrantes venezuelanos, né, é uma característica muito forte dessa população. O que a gente tem feito é orientado com relação à exposição das crianças e adolescentes. Então, esse mesmo serviço especializado de abordagem social, ele faz essa abordagem diariamente, Francisco, a gente tem um cronograma todos os dias pela manhã, todos os dias pela tarde, a nossa equipe vai até o local, aborda essa população, orienta com relação a ela não fazer a exposição dessa criança, desse adolescente, e a gente conta com a parceria do Conselho Tutelar e do Ministério Público para que essa ação se torne mais efetiva e a gente consiga, pelo menos, minimizar um pouco dos impactos para essa criança e esse adolescente. Essas crianças e adolescentes têm tido acesso à rede de educação ou não? Sim, é importante essa pergunta, Francisca, porque a gente vem desde o processo de interiorização que começou em 2018, acompanhando essas famílias. Existe um grupo formado, chama Comitê Intersetorial da Política para a População Imigrante, em que fazem parte os representantes dos imigrantes, representantes governamentais, Defensoria Pública, Ministério Público, Conselho Tutelar, e a gente vem fazendo esse acompanhamento com eles. O que a gente pode trazer de resultado é que agora, por exemplo, está tramitando na Câmara Municipal a política municipal para a população imigrante aqui na capital. Então, a gente vem acompanhando esse processo, a gente vem dialogando com eles e a gente espera reduzir um pouco esses impactos. Mas até o momento eles não estão na escola? Essas crianças e adolescentes de imigrantes? Então, sim. Durante esse processo, a gente pôde realizar, inclusive, a identificação dessas crianças que estavam fora da escola. A Secretaria de Educação, ela é parceira e estão todos devidamente matriculados. É que, no momento, as aulas estão suspensas, né, de forma presencial e elas estão só remota. Mas estão sim, Francisco. Perfeito. E questão de documentação dessas pessoas de origem exterior? Como é que tá isso? Isso. Essa é a principal dificuldade dessa população, pelo que a gente já pôde perceber. A documentação do imigrante, ela é solicitada junto à Polícia Federal e há um processo de espera. Então, a grande maioria ainda não tem a documentação completa, que são necessárias, por exemplo, para nós inserirmos no cadastro único, por exemplo, o CPR. E esse é o processo que a gente vem dialogando, inclusive com a Polícia Federal, para que a gente consiga, junto às associações que representam essa população imigrante, dar mais celeridade nesse processo. Perfeito. Secretário, eu queria falar também a respeito de violência contra a população vulnerável. E aí vamos começar, por exemplo, com idosos. O que que tem sido feito? O que que já pôde se identificar a respeito dessa população especificamente? Eu sei que existem, por exemplo, centros de convivência, mas não sei se eles estão abertos ou não em razão da pandemia, como é que tá o funcionamento e também outras ações de políticas públicas desenvolvidas pela Prefeitura. Sim, Francisco, nós estamos, durante todo esse processo de pandemia, com os quatro CCIs, que são centros de referência para a população idosa, fechados para atendimento presencial. O que não significa que a Prefeitura de Cuiabá deixou de atender os idosos. Muito pelo contrário. Durante todo esse período, as ferramentas virtuais foram fortalecidas e a gente vem acompanhando os mais de 1.600 idosos dos quatro centros de convivência. Um destaque é que, durante a semana passada, a gente estava com a data simbólica de sensibilização contra a violência da pessoa idosa. Nós tivemos rodas de conversa, nós tivemos palestras sobre o tema, em parceria com o Conselho Municipal de Defesa do Direito da Pessoa Idosa e também realizamos a primeira, como é que eu vou dizer, Olimpíada Virtual para essa população. Exatamente pensando em fortalecer essas ações comunitárias. Então, foram tardes, assim, de vários entretenimentos. A nossa equipe encaminhava vídeo para eles e eles respondiam para a gente e a gente pôde fortalecer esse vínculo com a população. Uma outra ação que a Prefeitura não deixou de realizar é o acompanhamento desses idosos com relação à vacina contra a Covid-19, tão importante nesse momento. Então, as nossas equipes acompanhavam as faixas etárias, verificavam se eles tiveram acesso à internet para conseguir fazer o seu cadastro para vacina. Se não conseguiu, a nossa equipe ajudava nisso também e a gente pôde acompanhar esse processo de vacinação dos nossos idosos aí acima de 60 anos. Essa questão do acesso à internet e, muitas vezes, mesmo com o acesso à internet, a dificuldade natural da idade de lidar com essa questão tecnológica, isso não tem sido uma barreira excludente, por natureza, até dessas, de acesso a essas iniciativas que você acabou de citar? A gente pensou isso também, Francisco, quando nós iniciamos os trabalhos lá em 2019, mas muito pelo contrário, os nossos idosos são muito participativos. A gente tenta fazer por grupos de WhatsApp, por mensagens de áudio, a gente faz, é claro, não permite ficar só com essas ferramentas, a gente faz a ligação para acompanhar esse idoso, a gente conversa com a família e, não sendo possível, que são poucos os casos, a gente continua realizando o acompanhamento presencial. É claro, com todas as medidas de biossegurança, com os EPIs, mas as equipes visitam quando necessário esse idoso também. Perfeito. Secretário, eu queria saber também a respeito da população feminina, que certamente também foco, infelizmente, de muita violência aqui no nosso estado e também na nossa cidade. Existe a Casa de Amparo, a Prefeitura mantém a Casa de Amparo. Como é que é esse trabalho realizado? Qual a capacidade? Como é que tem funcionado isso? Sim, nós temos uma unidade de acolhimento, uma unidade de acolhimento para mulheres em situação de violência. Essa unidade, ela oferta o acolhimento quando a mulher, ela vai até a delegacia e ela solicita medida protetiva. Quando há um risco eminente de morte, essa mulher é acolhida num local seguro, não identificado, para que ela possa se reorganizar e sair dessa situação. A unidade, ela continua atendendo, principalmente agora esse período de pandemia, que nós pudemos ver que aumentou os números de violência contra mulheres, né, e a unidade vem atendendo e vem acolhendo. Além da unidade, a gente tem os centros de referência especializados de assistência social, que ofertam também o atendimento para essas mulheres. Nós não deixamos de atender nenhum momento. Esse trabalho, ele foi intensificado em parceria com a Secretaria da Mulher, que foi instituída no município de Cuiabá, e hoje tem diversas ações, inclusive o local para acolhimento no Hospital Municipal de Cuiabá, que faz esse acolhimento para as mulheres vítimas de violência. Perfeito. Em relação à população de pessoas com deficiência, quais são as políticas públicas que estão em funcionamento? Como é que tem sido esse atendimento para a gente encerrar, porque o nosso tempo aqui já está praticamente esgotado? Sim, a Secretaria de Assistência Social é uma parte extremamente grande, como você pode perceber, Francisco. A gente tem trabalhos realizados para diversas populações, e uma das populações que são prioritárias, com certeza, é a população que é pessoa com deficiência. A Secretaria hoje, ela tem uma Secretaria de Junta, né, de pessoa com deficiência, que realiza esse trabalho em parceria com o Conselho Municipal, e tem realizado um dos principais projetos que deu visibilidade agora foi o Incluiabá. O Incluiabá, ele vem trazendo exatamente, além da população, que é pessoa com deficiência, outros vulneráveis para esse processo de inclusão da Prefeitura de Cuiabá, dessas pessoas, também nos órgãos governamentais, e a gente espera aí que outras instituições possam agregar também essa população. Perfeito, secretário. Muito obrigado pelas informações. Eu que agradeço, Francisco. Ótimo dia. Obrigado. Obrigado a você também que nos acompanhou. Chegamos ao fim de mais essa edição, lembrando sempre que somos emissora pública e, por isso, tratamos de temas de interesse público. Hoje foi mais um exemplo. Obrigado e até a próxima. Pronto, fechamos. Muito obrigado aí.